Boa tarde, boa tarde galera, aqui quem fala é o com o Oliveira, tá passando o carro na rua É, cara, eu vou bater no carro, meu Deus do céu, véi Ai, que desgraça de gol, meu Deus, eu odeio esse carro, véi, pelo amor de Deus, véi Ai, vou bater no meio fio, vou bater no meio fio, vou bater no meio fio Família é o seguinte, deixa eu explicar Caralho, véi, deixa eu morrer o golzinho, meu Deus do céu, mano, esse gol tá zoado, véi Esse gol do Vini tá zoado, véi, só pode, véi Família, é o seguinte, eu acabei de receber uma ligação da Amanda E, cara, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês Acho que alguns já sabem, acho que muitos na verdade já sabem A Amanda, ela é minha ex-numorada, tá ligado? Tipo assim, ao contrário de muitos casais e etc, a gente terminou, tipo assim, numa boa, tá ligado? De boa mesmo, tá ligado? Quando a gente terminou, inclusive, vocês perguntaram se tinha acontecido alguma coisa, se não tinha, se a gente tinha brigado e tal, não sei o que Mas não, mano, a gente terminou, tipo, numa boa, tá ligado? Eu sou muito amigo da Amanda e é o seguinte, véi Eu recebi uma ligação dela Recebi, recebi uma ligação dela Sabe o que ela falou pra mim? Que ela está em Balneário Camboriú, família Meu Deus do céu, véi, meu Deus do céu Ela tá em Balneário Camboriú e sabe o que eu vou fazer, mano? Eu falei assim, não, então vamos nos encontrar, né? Só que eu vou de golzinho viatura buscar ela, tá ligado, véi? Ela falou que tá num hotel aí, tá com uma amiga dela num hotel, tá ligado? E tipo assim, eu não sei o que vai dar, mas não já vai chegar como Mão na cabeça, mano Mão na cabeça, aí a Amanda Mão na cabeça, olha, enquadro Será que a Amanda já tomou enquadro? Acho que ela nunca tomou enquadro Hoje ela vai tomar enquadro, tá ligado? Nossa, velho, eu juro que eu pensei Mano, eu pensei que era tipo polícia ou alguma coisa assim Porque eu li pelo retrovisor Bom, eu tô indo lá buscar ela de golzinho viatura, tá ligado? E nós vai ver se ela é humilde, mano Na época que ela tava comigo, ela era bem humilde, tá ligado? Porque eu andava de busão E nós andava de busão, mano Às vezes nós até rachava passagem, tá ligado, filho? É assim, não tem como E hoje nós vai de golzinho Se ela falar que não vai, família Se ela falar que não vai comigo Só porque eu tô com um golzinho quadrado Viatura, né? Transformado em viatura Aí o bicho vai pegar, mano Aí o bicho vai pegar e vocês vão ver Eu acho que ela é humilde Na real que eu tô perdido aqui pelo meio das ruas de Balneário Que eu nem sei onde é que eu tô Ela me passou um endereço aí Umas ruas tudo caindo aos pedaços aqui E eu nem sei pra onde que eu tô indo, tá ligado? Com licença Nossa, esse gol vai morrer um dia, mano Esse golzinho vai morrer um dia Pelo amor de Deus, Vini Arruba esse gol, véi Mas é isso, galera Eu tô pensando em depois Levar a Amanda lá pra conhecer nossa casa nova, tá ligado? E vai ter que ser bom Porque, tipo assim, ela já conhece o Vini O Vini ela conhece Alguns outros moleques ela não conhece, tá ligado? E eu acho que ela tem que conhecer Tipo assim, Amanda é gente boa Ela tem que conhecer os moleques, tá ligado? É os guris de família Galera, pelo que ela me passou É nessa rua aqui, tá ligado? Aqui tem um prédio em construção Não sei se é pra lá ou pra lá É, onde é que essa mulher tá, véi? O celular tá marcando aqui, tá ligado? Aí, ó Aí, ó Ela nem sabe que eu tô de gol Ela não sabe que eu tô de gol Calma, calma, calma Tudo bem? Pode entrar, moço Pode entrar Fica bom É o Uber Uber particular, tudo bem? Bom? Pode entrar Que que é vontade? Gostou do nosso carro novo? Comprei esse carro Ah, cara, não ouvi Nem sabia Gostou do meu? Gostei É? Só um pouco de ver Eu tô falando aqui tudo no vivo A volta, o galera tá me ouvindo tudo aqui Ele tem uma função diferente Você quer ver a função dele? Não Não é possível Eu vou mostrar a função dele aqui Aqui, ó Meu Deus do céu Família, tudo brincadeira Tá, não chama a corrida Pelo amor de Deus Nós deu os corrida Tá, tá Tá, tá, tá Tudo bem Tá tudo bem, família Ei, deixa eu parar Tudo bem? Como é que você tá? A mão? Quanto tempo Tá tudo bem Caraca, tá mais bronzeada É, né? Pegou o sol ou passou por aqueles negócios lá de câmera de sol? Dos dois, né? Dos dois? Pai do céu Pelo amor de Deus Mas tá E você também tá morando na praia Agora tá todo bronzeado É, que nós vivemos na correria aí Pega sol direto, né? Ah, entendi Na praia não nem vai muito nenhum Deixa eu ver se não consegue sair daqui Cara, aqui esse volante não tem direção hidráulica Esse aqui é É um ferro, pá Meu Deus, mano Gostou do carro, então? Sim, mas e esse é um outro carro longa Esse, um outro carro é uma longa história Tá na oficina, tá pra arrumar, o Jetta Mas é que é o seguinte Ele tinha que fazer uns negócios no motor Tá ligado? Eu até vou falar pra vocês, galera Ele tinha que fazer uns negócios no motor Arrumar uns negocinhos Só que daí eu já aproveitei Pra deixar ele lá Porque vai haver umas maldades nele Entendeu? Você sabe que eu sempre gostei de carro, né? Sim Qual que é o meu carro do sonho? Quero ver se você vai saber Me conhecer Nossa, deixa eu pensar Essa é difícil, hein, gente Ah? Golf GTI Oh, tá me conhecendo bem Eu vou fazer mais umas perguntas aqui Pra ver se você Se você me conhece realmente Se você me conhece realmente, né? Oh, vou Como que eu te conheço Tá, e aí Vamos É, como você sabe, né? Eu já tinha até falado pra vocês Eu tô morando agora numa casa Com os moleques Tá ligado? Quer ir lá conhecer Nossa, tem um cara atrás de mim, velho Acho que ele tá querendo passar aqui Ou então é a polícia, velho Porque as polícia Andam de renegade aqui Meu Deus Isso aqui é a polícia? Será que eles ficaram chateados? Acho que não Deixa ele passar aqui Não, acho que não A polícia tá branca, ó O branco Não, a mulher não É, aqui em Balneão A polícia anda de renegade Sério? É, os caras andam de renegade Quer ir lá conhecer a casa? Quero Já conhece O Vini, você já conhece Os outros moleques não? Não, os outros não E eu vi o vídeo da casa Então, assim Ah, você já mais ou menos conhece Eu vi Galera, ó Tá vendo, né, galera? Quem não viu o vídeo da casa É o primeiro link aqui na descrição Manda ver o vídeo da casa, tá ligado? Se você não sabe, galera A gente tá morando todo mundo junto agora, tá ligado? Todo mundo na mesma casa, entendeu? Os moleques É os guris Quer ir lá conhecer? Vamos lá, então vamos de goma, então Vamos Tá, porque é o com emoção ou sem emoção? Ah, com emoção Com emoção? Ah, cala aí Tô gostando, tô gostando de ver Meu Deus Essa é a emoção Tá, com emoção Ah, pega Aí, eu tô me chegando Tô me chegando aqui já Tô me entrando aqui na garagem Olha Ó, já dá pra ver uma coisa ali já Ah, dá pra ver um pedaço ali da piscina Da piscina Tá morando na casa de piscina Tá morando numa casa de piscina Esquece, amiga Esquece Ó, galera Rapaziada já tá no Naga Vou lá conhecer a galera lá Vamos ver Gostou do meu carro, então beleza Gostei É seu mesmo É meu mesmo, pô Acabei de comprar Aí, família Ó, fala baixo Tô na minha casa, hein, rapaz Então, fechou Tô indo aí Muitas aqui em casa é tudo comunicação, tá ligado? Nós temos que se comunicar pra todo mundo se dar bem Senão, não tem como Ó, aqui é a parte externa, tá ligado? Ó, aqui é a piscina Gostou? Uhum Tô bem, né, tô bem Ó, tem até sinuca Tem mesa de sinuca e tal, ó lá Vamos complementar a galera Ó, família Tô bem Isso aqui é a Amanda Salve e salve, Amanda Salve e salve Você já conhecia ela? Não É, né? Nunca vi, ó Eu só conheço os meus filhos É, né? Ó, tá vendo? Ela já conhece, ó É porque eu já falei de você Já falei de todo mundo Gente, certo? Esse aqui é o Gabriel, o mongol da casa Pô, vai dar o teu... Prazer, tudo bem? Prazer E é a parte onde vai rolar o churras, tá ligado? Sempre vai rolar churras aqui em casa, galera Sempre Mas só depois de todo mundo O expediente O horário do expediente Todo mundo ter gravado e tal Parte da churrasqueira aqui, tipo Não é muito grande, mas é da hora, né? Não Tá da hora, né? Tá Tá da hora Tá Aí tem mesa de sinuca Já tem o voyaginho do... Aqui é só quadrado, tá ligado? É a voyaginha, é o voyagão Voiajão Voiajão? Voia jipe Beleza Só quadrado aqui em casa É o voyage, é o golzinho Vamos lá conhecer então as paradas? Aí, ó Entra por aqui Aqui já é a sala Tá Tá ligado? Também desorganizada Mas é que é... É seis caras morando junto Tá ligado, família? Ah, tudo homem, né? Tudo homem, então o bagulho é assim mesmo Tá ligado? Ó, seguinte família Antes da gente mostrar a casa pra Amanda Você vai fazer o seguinte Mas na Amanda também tem canal Tá? Se você não sabe Amanda também tem canal E é o seguinte, velho Lá só rola vídeo da hora Que eu sei que Na época que a gente namorava Eu vivia me trolando Eu vivia fazendo os negócios Hoje em dia eu vivia fazendo tudo E mais alguma coisa, tá ligado? O canal da Amanda é o primeiro link aqui da descrição Tá ligado? Vamos chegar lá Vamos fazer o seguinte Vamos se inscrever no canal dela Pra gente bater 50 mil inscritos Será que bate? Ai, tô mal Eu acho que bate, velho Eu acho que vai bater 50 mil inscritos no canal da Amanda Demorou? Aí Quem sabe ela Grave algum outro vídeo comigo Ou não Não sei Não sei Vai depender de vocês Não sei, tá ligado? Tipo assim É que eu já falei que nós é ex Mas nós é amigo Tá ligado, gente? É, de conversa Ó, ovo Você é louco? Então, tipo assim, família Se vocês quiserem Deixa aqui nos comentários O que vocês querem que ela apareça de novo Mas vamos lá Continuar mostrando a casa Tá? Aqui já tem um quarto Quarto É A gente não definiu ainda De quem que vai ser esse quarto aqui Mas já tem Não Tem banheiro, né? É, esse quarto aqui tem Esse tem suíte Tem um banheiro ali Exatamente Ali no cantinho ali Uma barata Caralho A Amanda já viu A Amanda já viu a barata Vou pegar a barata E jogar em cima de você Beleza, tem uma sala E nós vamos subir A primeira escada aqui Ó Aí aqui é a parte da cozinha Que ainda não foi usada Na verdade Tá meio abandonada Essa cozinha aqui Tipo, na verdade Não tem imóveis Só tem É, vai demorar É que mano Nós se mudou agora E nós temos que fazer Um monte de coisa ainda Tá ligado? Aí aqui a gente tem a parte De lavanderia Negócio e tal Tipo, um armarinho aí Dispensa Dispensa Né? Tá Vamos lá Vamos lá Vamos continuar A conhecer aqui Saindo daqui da cozinha A gente já tem um quarto Ali é um quarto bem grande Que tipo, não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém ainda Que tá Não tem ninguém Não Não Isso aí Vocês estão vendo Né? Mano Vou falar pra você uma parada Esse quarto aqui Ele Ele Tem um negócio bem complicado Filipe Que que é? Essa porta Ela tá aberta agora Porque eu não sei como Essa porta abriu Essa porta fecha Ela não abre mais Juro por Deus Juro pela alma Da minha mãe Ah, então vai embora de casa Vai tomar o celular É, o negócio também Quer ver? Ó Ai, que 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 é? A gente vai fazer o seguinte Sai Tá Festa Fecha a porta Pode fechar a porta Fecha Fecha Ó Pra você não dar migué Você vai fechar Agora tenta abrir Vai Oxi Não é possível Fecha Tenta abrir Tá vendo? Não sei, cara Ela só abre de vez em quando Meu Deus Eu juro por tudo, velho Eu juro por tudo Eu juro por tudo Eu juro por tudo, velho Eu juro por tudo Tá vendo que ela Ela tranca quando ela quer Ela tranca quando ela quer E ela abre só quando ela quer Olha lá Faz força Faz força mesmo Tá vendo? Não abre, velho Eu juro que eu não sei O que que acontece com esse quarto E como tá aberto ali agora? Eu não sei Eu não sei Tipo É que na verdade Tipo assim A gente desce dos quartos E toda hora Quando tá fechado Toda hora a gente tenta abrir Tá ligado? E eu Tava descendo E eu falei assim Ah, vou tentar abrir E aí Abriu Nossa E ela ficou tipo assim Uns três dias fechada Que ninguém conseguia abrir Aí só boom Abriu Tá ligado? Eu juro Nesse quarto aí Agora vai ficar fechado Mais uns três dias Família Eu juro Eu tô Eu tô com medo dessa porra Mas beleza Aqui a gente tem o quarto Que por enquanto está o Biel Mas a gente como não definiu quartos ainda Esse quarto aqui é da hora Que ele tem sabe Que vista pra piscina, velho Ah, vista pra piscina Tem vista pra piscina, ó Que da hora, né? Bem boa, né? Bem da hora Esse quarto aqui Salve, salve, família Passa na hora e depois Não, cara Dá uma segurada Só tô mostrando só, filho Então fechou Tá, vamos lá Aqui do lado aqui A gente tem outro quarto Tipo, saindo aqui É Esse aqui abre de boca Só que esse quarto é bem pequenininho Mostra, tem que ver muito pequeno É, esse quarto aqui é bem suave Né? Só que ela abre aqui e não pronta É Praticamente, né? Aí aqui a gente tem um banheiro Tá ligado? Tá Banheirinho De boa Você tem um box Tá bom, né? Da hora, né? Sim, espelhando É, espelhando a hora e tal Vamos lá Vamos lá Vamos começar lá em cima Lá, então Tem muita escada Aqui, velho Pode subir mais Bora Aí agora Aqui você quer ir pra onde? Pra direita Pra direita? Tá, velho Agora, pera aí Que eu não sei Eu não sei Acho que o morcego tá aqui dentro Aqui, pera aí Ai, gente Tá tudo bem aí? Tá, não, deixa abaixo Deixa abaixo, deixa abaixo Um beijo pra você aí Um beijo pra você aí Aqui, ó, casal maravilha Ó, essa aqui é a Amanda Oi, prazer Prazer Você tá gravando? Tô, tô gravando Tá, tá Mano, eu acabei de almoçar Eu deitei aqui um pouco Você te ajuda pra gravar? Mano, só depois Vamos meter a marcha depois Você vai gravar também? É nóis Aqui meu quarto É Ó, o encontro da minha ex-namorada com sua atual namorada, tá ligado? Tipo, é ex Já conheci os outros É, uma confusão Já conheci ela dos vídeos, eu acho, já, né? Dos vídeos, conheci É E aí, tá bem? Gostou da viagem? Tô, tô tranquilo Vai te trazer os vídeos com a gente ou não? Ah, quem saiu da próxima É, ela falou que vai hoje pra cima ou não? É, eu vou hoje Você viu já? É, falou pra mim hoje que tava aqui e hoje já vai voltar, tá ligado? Foi só um... Do nada Do nada Mas isso dá bem pra caramba, né? Não, isso dá bem pra caramba Sim, mas isso dá bem pra caramba Mas isso dá pra mim Mas isso tem a vontade Vocês te ajudam pra gravar? Não, não, eu já tô acabando já Só mostrar o meu quarto Ah, tá no último andar? Já tô no último andar É, então, praticamente, tá ligado? Mas é isso, quem sabe, quem sabe Se a galera quiser depois É A Amanda vem aqui, tipo, até Passar um tempo com a gente gravar os vídeos e tal Mas tipo assim, se inscreve no canal dela aqui E comenta lá nos vídeos dela Também se ela deve vir pra cá Ou não Quem sabe, tipo, uns dois, três dias, né? É, posso A galera vem no canal dela e... É, já fala Eu falei, galera, vai lá Se quiser, é Se não quiser, esquece Vamos, vamos Vamos continuar Vai, vai Vai, vai Não, eu vou só mostrar esse quarto aqui primeiro Esse quarto aqui, ó Esse quarto aqui, ele é meio cabuloso Olha esse quarto Olha esse quarto, que louco, velho Que aquilo vai ser? Aqui lá em cima é acesso pro telhado Acesso pro telhado? Aham Entendi Quem ficar com esse quarto... Tá, mas vai vir um pouco ou subir lá? É, vai ter que meter uma escada daqui Até lá em cima Louco, né? Aham, nossa, eu tenho medo de dormir aqui na gente Parece uma coisa lá em cima Você ficaria com a escada aqui? Eu não Tá, vamos aqui pela sacada mesmo, tá ligado? Ó, aqui a gente tem uma sacada que interliga Os três quartos Eu não vou mostrar a frente aqui Porque senão a galera, tipo assim Pode comprometer as outras casas do condomínio, tá ligado? É melhor nem mostrar Mas esse aqui você vai ter que entrar pela janela É o seu quarto Eu sei lá, velho Os caras construíram um negócio aqui Que eu até hoje não sei o que que os caras fizeram aí, tá ligado? Eu não sei o que é isso aí Nossa, eu não sei o que é isso aqui Juro por Deus, você tava aqui? Bom, vou entrar então Tá, vai, entra aí, vai Pro meu quarto é diferente, tá ligado? Tem que entrar Bora, vai, vai Consegue ou não? Vai Eita, porra Vou entrar aqui também, família Aqui Pera aí, pera Deu Deu boa Esse daqui então No caso É o maior quarto da casa, tá ligado? A gente ainda realmente não definiu Quem que vai ficar com os quartos Porque a gente vai fazer batalha de quartos aqui em casa Batalha de quartos É, pra gente definir quem que vai ficar com o quê, tá ligado? Só que como não tá todo mundo aqui A galera já sabe que o Vinícius vai viajar Não tá aqui, tá em Curitiba E o Lucas também Tá, então tipo assim A princípio o Lucas vai estar com a gente na casa A gente ainda tá meio que decidindo isso Só que quando a gente acerta A gente vai ter que definir os quartos Por enquanto eu tô ficando aqui Tipo, eu trouxe meu colchão e eu coloquei aí Mas pode ser que eu não fique, galera Pode ser que outro integrante da casa fique com esse quarto aqui Não é só porque ele é o maior que eu tenho que ficar, tá ligado? Eu queria muito, tá ligado? Eu queria, tipo assim Tem outras pessoas que estão concorrendo com esse quarto aqui Que querem Mas eu queria ficar e por enquanto eu tô aqui Não sei se eu vou ficar ou não É, é isso aí Bom, mas por enquanto já tem minha cama Tem minhas paradas aqui Minha plaquinha do YouTube Que eu já vou pendurar em alguma parede aqui Se eu ficar aqui, né? Não lembro, eu ficava lá em casa Lembro, lembro Galera, quando eu ganhei essa placa do YouTube A gente namorava junto Eu ganhei essa placa do YouTube, tá ligado? É Então, mas é isso Ficava lá na nossa sala antigamente, tá ligado? Essa plaquinha E tá aí, ó Tá aí Vamos lá, família Então, ó Aqui tem um espaço pra um... Pra um closet? Ah, é mesmo Parece um espaço, tipo, pra um closet, tá ligado? É soberano É, só que essa casa é meio estranha Ela faz muito eco, ó Faz muito eco, tá ligado? Olha a janela aqui do nada Olha essa janela aqui Pega pra você ver Olha aqui Não, mas abre ela Abre como? Ela tá toda quebrada Só empurrar, só Empurra? Olha lá Nossa Olha aqui Olha como é que ela tá aqui Tá tudo quebrada A salva dele aqui, ó Tá vendo? Tá meio complicado Tem que arrumar isso aqui É, vai ter que arrumar Mas, ó Agora aqui a gente tem um banheiro Tá ligado? O banheiro também é meio estranho Nossa, o que é isso aqui? O que é aqui? É Isso aqui é um negócio que eu não vou mostrar ainda Eu vou mostrar ainda que é uma parada Uma parada de linha Que eu só tô tapando ali, tá ligado? Essa parada ali Eu não vou mostrar por enquanto Tá Aqui a gente tem a pia Normal, né? Aqui Eu gosto pra não fazer cocô Só que agora dá uma olhada nisso daqui, velho Dá uma olhada nisso daqui Que isso? Aqui que é o chuveiro Aqui que é o chuveiro, velho Ó Tem uma chuveira ali Uma lâmpada aqui Uma escada Tem lógica Não vai se desguir? O que que é isso? Não sei Por isso que quando eu falo que essa casa é muito estranha A galera não acredita Mas é verdade É Isso, tá isso É Você quer ficar nesse quarto? Não sei Não sei Não sei Não é que tá Nossa, que loucura Você já tomou banho aqui? Já Tomei hoje E é de boa? É Esquentar a água aqui Olha aqui Olha a distância Daqui pra lá Tá ligado? Tipo assim Você tá ali Quer esquentar a água Você tem que vir aqui Tá ligado? Juro, é muito estranho Juro É muito estranho Mas vamos sair daqui Foi até tendo um pouco de medo Esse manhã Tô brincando Tô falando sério Vou até fechar a porta aqui Vai aqui, né? Vamos descer lá embaixo Eu só venho aqui pra dormir Juro por Deus Mas é isso, galera Amanda veio visitar a gente Fazia quanto tempo que a gente não se via? Cara Acho que uns quatro meses, mais ou menos É, acho que sim Acho que uns quatro meses Juro Fazia tempo, hein? Não sei Bom, é isso Se vocês querem ver a Amanda aqui em casa Quem sabe você venha pra cá, né? É um pouco longe de Curitiba pra cá Mas quem sabe Não, tem que nem É, tipo, não é tão longe, tá ligado? É uma viagenzinha que dá pra fazer Tá ligado? Você veio de ônibus? Veio de ônibus? Sim E vai embora de ônibus? Vou Fechou É isso, galera Se quiserem ver a Amanda aqui Entra no canal dela Que é o primeiro link aqui na descrição Se inscreve lá Comenta nos vídeos dela lá Comenta nas paradas dela lá E deixa aqui nos comentários Se vocês querem ou não Que a Amanda venha visitar mais vezes a gente Tá ligado? Vai que a gente faz algumas trollagens com ela Faz algumas coisas aí Joga na piscina, por exemplo Cagou agora, família É isso aí, família Deixa muito like Se inscreve no canal também É nóis Um beijo Um abraço E fui! Tchau 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 Tchau